Voltamos com um react de Ava Lavínia aqui neste canal. A gente demora, mas a culpa não é nossa, né? Com certeza a culpa não é nossa. Se a gente demora de fazer as coisas pra ela é porque ela não aparece. E porque ela fala que vai fazer um negócio e depois faz outro. Eu acho legal porque uma pessoa perguntou no comentário do nosso vídeo falando se a gente ainda é fã da Ava. A gente é muito fã da Ava. Só porque a gente não fala mais nada. Ah tá, por causa disso. Você precisa dizer que é porque a gente é muito sincera quando se trata dela. Não, mas a gente também é muito sincera. É porque eu acho que quanto mais fã eu sou da pessoa, a pessoa mais sincera eu sou com o artista. Eu sou mais crítica ainda. Porque se eu tô ali seguindo aquela pessoa ali, a risca... Se eu tô dando a minha vida pra ela. Se eu tô dando tudo pra ela, eu quero que ela... Me dê de volta. Aham. E eu acho muito legal Ava ter feito essa música como single. Porque tipo, é algo que ela não faria antes. Eu também. Os outros CDs. Se for uma baixa produção, gente, é porque ela tá numa gravadora pequena agora. Deve ter sido ela que deve ter pagado por esse clipe. Igual foi ela que pagou pelo Ed Howe também, pelo Ed Seamus. Então, gravadora não é nada. Ela tá fazendo tudo da parte dela. É verdade. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada porque eu queria o de Dan Blanc. Você queria? Eu queria. Eu queria muito. Eu queria voltar. Eu queria voltar. Gente, que legal essa música. E produçãozinha. Esse vídeo é incrível, meu Deus. Maravilhoso. Isso que eu ia falar. É produção dela e composição também. Estudo. Maravilhoso. 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 para o enterro. Olha o cabelo muito bonito. Poxa, arrepiei um pouquinho aqui, viu? Aquilo era ela de short. Belíssima! O clima é meio a Alice. Essa parte do piano. Nossa, tá muito creepy ela no caixão, com o olho vidrado assim. O devil. É o Zayn. Qual é o Zayn? Você é minha filha para mim? O Zayn foi quem fez crush com ela. Ele vem lá e me também. Porque eles conheceram no lugar que as pessoas que mais me voam. Aquela galera que me voam. Um grupo de apoio. Gente, que lindo! Ela tá maravilhosa com esse cabelo. que eu amo. Eu amo. Tá bem baixo o orçamento. Tipo, dá pra ver que tá baixo o orçamento. Já estou tudo nesse cabelo. Eu amo. Mega head. Caríssimo. Mas viu a unha dela de estileto? Adoro. Ai, deu uma arrepiadinha. Adorei. Ai, deu uma arrepiadinha. A gente fez tudo que eu pedi, uma mudança da música. O vestido! O vestido! Ela tá quebrando o caixão dela? É isso que eu tava vendo. Porque, tipo... Ele matou ela. E agora ela vai salvar ela. E agora ela vai salvar ela. E aí 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 Eu tinha feito logo. E aí Gente, vai começar Nobody Is Home. Por favor. Por favor. Que é um dos melhores clipes. Nossa, eu gostei muito. Ever. Eu tô jogada. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei muito bonito o figurino dela. Os cabelos que ela tava usando também. Eu só achei que... Eu não sei. Tem alguma coisa. Talvez seja o baixo orçamento. O cemitério E os locais Os locais mesmo Que tá meio baixo orçamento. Mas eu acho que ela Tipo, as expressões E o que ela tava fazendo Parecia que ela tava se esforçando muito mais Daquilo do dia. Parecia. Muito mais. Parecia. Normalmente ela não se esforça desse jeito Pra fazer clipe não. Ela é meio inespressiva. Sim. Tocando, dubla lá. É a maioria das pessoas também. Tem um monte de gente que só mexe a boca E essas coisas. Tipo, são as Meets Over que a gente reclamou. Mas eu acho que o Meets Over foi o que destruiu o clipe. Foi. Foi a atuação. Nada. Mas ela fala que essa é tipo A música favorita dela do CD E foi ela que compõe sozinha E ela que produziu sozinha Então, por favor. Mostre pra gente que você gosta dessa música. Eu achei que foi muito bom. É verdade. Tipo, se for considerar todos É o quarto single. Eu também gostei muito. Mas eu não sei. Eu sempre espero algo mais forte. Algo mais impactante. Eu queria ser mais impactada ainda. Eu acho que é as fotos. Eu acho que com certeza as fotos estragaram. Porque ela mostrou todos os looks. Sim. Nas fotos. Então não teve nenhum momento que eu olhei assim. Caramba, isso é uma surpresa. Eu não tinha visto esse look antes. Ou essa cena antes. Mas ela liberou tudo. Eu gostei muito das cenas dela cantando no caixão. Eu também gostei. Eu não sabia que ia ser daquela forma. Eu gostei do caixão também. Eu senti um impacto maior em Hera Bovora, por exemplo. E Hera Bovora é menos coisa do que isso ainda. Entendeu? Mas eu acho que era porque era o retorno. Então eu fiquei... Ai, meu Deus. Ela tava... Eu acho que o clipe é inteiro em estúdio, inclusive. Esse daqui. Sim. Acho que é isso que você achou estranho. Eu acho que é isso. É locação montada. A locação é montada. Mas eu gostei muito, viu? Eu acho que eu gosto mais do que a de Hera Bovora. Não. Eu achei mais legal do que a de Hera Bovora. Melhor que a primeira. E a música também. Eu prefiro a música. Você preferia essa música do que a de Hera Bovora? Com certeza. Eu não. O melhor clipe da carreira inteira. Nobody's home. Nobody's home tá na lista. My happy ending. Scary boy é incrível. Girlfriend é incrível. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor se inscrevam no canal. Siga a gente nas redes sociais. E se vocês gostaram também do clipe. Se vocês concordam ou discordam com o que a gente falou. Deixa nos comentários da maneira mais educada possível. Porque eu sei que os fãs da Aves são pessoas civilizadíssimas. E eu não tô nem brincando. Eu tô falando sério. Todos os comentários que teve nos nossos dois clipes. As pessoas que tiveram divergências com a nossa opinião. Eles falaram de uma maneira super de boa. E eu gosto disso. Gosto de gente de... Apesar de não ser nada disso. Gosto de admirar o que eu não sou. Eu gosto de admirar o que eu não sou. E vão assistir o clipe, por favor. A Aves precisa da sua view também. Tá aqui no link na descrição. Vai estar em todos os lugares. Vai colocar esse clipe aí. Compartilha com todo mundo. Por favor. Vamos dar view.